Logo que fardei, parei em ver você Que desilusão, tu não tem noção Não me acostumei com a ideia de jogar com você Não é fácil não, não tem coordenação Por que que um gol deu eu nunca vi? No time não tem mais lugar pra ti Tu não acerta o passe pro lado Quando vai correr, parece que está amarrado Eu já pedi pro treinador pra te tirar O outro time aproveitou e fez a festa É gol deles, é gol deles, tira ele agora Didi é o seu desejo teu Mas esse dom Deus não te deu Tu não joga a bola Pede passagem, Didi, pede passagem Vem Didi, vem Ei professor, oi professor Fala, fala Didi Eu te paguei pra fazer uma música pro boleiro Tu foi lá e cantou outra pra mim Didi, eu ganhei um carro do boleiro, cara Eu vou cantar um DVD pra ti Mas como assim? Didi, eu tô atrasado, cara Valeu, valeu, valeu Que isso? Só não me gué, só não me gué Que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixa do teu carro Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde?